Vamos dar continuidade ao nosso estudo de iniciação espírita. Nós estamos no capítulo do O que é o Espiritismo? E já chegamos agora no título Os Médiuns e os Feiticeiros. Ainda é o diálogo entre Allan Kardec e o Visitante, que de início ele era cético e crítico. Então os médiuns e os feiticeiros. O Visitante começa dizendo Allan Kardec, desde que a mediunidade consiste em colocar-se em relação com as forças ocultas, parece-me que as palavras médiuns e feiticeiras são sinônimos. E Allan Kardec responde com muita propriedade para o Visitante. Houve, em todas as épocas, médiuns naturais e inconscientes, que somente pelo fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreensíveis, eles foram qualificados de feiticeiros e acusados de paquetoarem com o diabo. Da mesma maneira, passou-se com a maior parte dos sábios, que possuíam conhecimento acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e eles próprios abusaram muitas vezes da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer a diferença. Porém, a maior parte dos críticos não quer ter esse trabalho. O Espiritismo, longe de ressuscitar A bruxaria destrói-a para sempre, despojando-a de sua pretendida força sobrenatural, de suas fórmulas, livros mágicos, amuletos e talismãs, e reduzindo os fenômenos possíveis a seu justo valor, sem sair das linhas da natureza. A relação que certas pessoas têm a pretensão de estabelecer vem do erro em que laboram, segundo o qual os Espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crerem que possa depender de qualquer um o fato de fazer aparecer à vontade e no momento preciso o Espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisso, eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de lançarem pedras ao Espiritismo tivessem tido o trabalho de tomar conhecimento dele, saberiam que este afirma positivamente que os Espíritos não obedecem aos caprichos de ninguém e que nada pode fazê-los aparecer contra a vontade, donde se conclui que os médiuns não são feiticeiros. E o visitante ainda pergunta a Allan Kardec de acordo com isso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtenham à vontade seriam em público apenas malabarismo? e Allan Kardec e Allan Kardec dá outra aula Há exercido o ofício de malabaristas enquanto vivos e também médiuns especialmente próprios para este gênero de manifestações. porém, porém, o mais vulgar, porém, o mais vulgar, o mais vulgar, bom senso, reprova a ideia de que os espíritos, por menos elevados que sejam, venham fazer malabarismos e demonstrações de força para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, sobretudo em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação tocam-se tão de perto que é frequentemente bastante difícil distingui-las. Antes de ver a ação dos Espíritos, são necessárias minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e antecedente do médium, seja uma quantidade de circunstâncias que somente um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas permite apreciar. É de se notar que esse gênero de mediunidade, desde que esta exista, está limitado à produção do mesmo fenômeno com algumas variações, o que não é de natureza a dissipar as dúvidas. Um desinteresse absoluto seria a melhor garantia de seriedade. Seja qual for a realidade desses fenômenos, como efeitos medianímicos, eles têm um bom resultado no que tange à repercussão da ideia espírita. A controvérsia que se estabelece sobre esse assunto provoca em muitas pessoas o desejo de um estudo mais profundo. Não é certamente aí que se devem buscar instruções sérias ou levianas. Confesso-lhe que não entendo essa diferença. É um meio de forçar a atenção dos indiferentes e de obrigar os recalcitrantes a falar sobre o assunto. A seguir o subtítulo Diversidade dos Espíritos E o visitante volta a conversar com Allan Kardec da seguinte maneira O senhor fala de espíritos bons ou maus, sérios ou levianos. Confesso-lhe que não entendo essa diferença. Parece-me que ao abandonarem o invólucro carnal, eles devem despojar-se também das imperfeições inerentes à matéria, que devem esclarecer-se sobre todas as verdades que nos estão escondidas, libertar-se das preocupações terrenas. E Allan Kardec retruca. Amigo, sem dúvida, ficam desembaraçados das imperfeições físicas, ou seja, das doenças e enfermidades do corpo. Porém, as imperfeições morais estão ligadas ao espírito e não ao corpo. Nesse número, existem alguns que estão mais adiantados intelectual e moralmente. Seria um erro crer que os espíritos, ao deixarem o seu corpo material, são agraciados subitamente com a luz da verdade? Acredita, por exemplo, que quando morrer não haverá nenhuma diferença entre o seu espírito e o de um selvagem ou um malfeitor? Se assim o fosse, de que ele deveria ter trabalhado para a sua instrução e para o seu aperfeiçoamento, se um bandalho fosse tanto quanto o Senhor após a morte. O progresso dos espíritos só se realiza gradualmente e algumas vezes bastante lentamente. Nesse número, e isso depende de sua purificação, existe alguns que veem as coisas sob um ponto de vista mais exato do que quando vivos. Alguns, ao contrário, têm ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e imperfeições, até que os tempos e novas provas lhes permitam esclarecer-se. Note bem, note bem que isso é um resultado da experiência. Pois é, é assim que eles nos apresentam em suas comunicações. É, portanto, um princípio elementar do espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e de moralidade. E o visitante volta a perguntar Mas, por que os espíritos não são todos perfeitos? Então, Deus os criou de todas as espécies de categorias? E Allan Kardec responde Valeria o mesmo perguntar Por que nem todos os alunos de uma escola cursam filosofia? Os espíritos possuem todos a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que existem entre eles não constituem espécies distintas, porém graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, pois são as almas dos homens e estes não são perfeitos. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos porque constituem a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual interpenetram-se incessantemente. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao mundo espiritual. Pelos nascimentos, o mundo espiritual alimenta a humanidade. A cada nova existência, o espírito cumpre um progresso maior ou menor e quando adquire sobre a Terra a soma dos conhecimentos e a elevação moral que comporta o nosso globo, abandona-o para passar a um mundo mais elevado onde aprende coisas novas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certo modo, reflexo do mundo corporal. Neles reencontram-se os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Existem entre eles sábios, ignorantes e falsos sábios, prudentes estovados, filósofos, polemistas e sistemáticos. Não estando todos livres de seus preconceitos, todas as opiniões políticas e religiosas, lá tem os seus representantes. cada um fala segundo suas ideias e o que dizem frequentemente não é senão a sua opinião pessoal. Eis porque não se pode crer cegamente em tudo quanto dizem os espíritos. e o visitante pergunta a Allan Kardec se é assim nota uma grande dificuldade. Nesse conflito de opiniões diversas como distinguir o erro da verdade? Não vejo como os espíritos possam servir-nos para alguma coisa e em que tenhamos a ganhar com a sua conversação. E Allan Kardec lhe dá mais uma aula. Ele diz assim se apenas servissem eles para nos ensinar que existem espíritos e que esses espíritos são as almas dos homens não seria isso de grande importância para todos aqueles que duvidam que possuem uma alma e não sabem o que se tornarão após a morte? Como todas as ciências filosóficas esta exige longos estudos e minuciosas observações. Só então aprende-se a distinguir a verdade da impostura e os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixo grau existem os espíritos superiores que têm em vista somente o bem e cuja missão é conduzir os homens ao bom caminho. Compete a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Eles nos ensinam grandes coisas, porém, não acredite que o estudo dos outros seja inútil. Para se conhecer um povo, é preciso observá-lo sob todas as suas faces. O senhor mesmo é a prova disso. Pensou que bastava aos espíritos deixarem seu invólucro corporal para se despojar das suas imperfeições. Ora, foram as comunicações com eles que nos ensinaram o contrário e nos fizeram conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual que nos interessa todos no mais alto grau visto que todos nós lá devemos chegar. quanto aos erros que podem nascer da divergência de opinião entre os espíritos desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus os sábios dos ignorantes os sinceros dos hipócritas exatamente como entre nós. então o bom senso faz justiça às falsas doutrinas e o visitante volta a questionar minha observação subsiste ainda do ponto de vista das questões científicas e outras que podem ser submetidas aos espíritos a divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios traz-nos a incerteza compreendo que não tendo todos o mesmo grau de instrução não pode saber todos tudo é claro mas então de que peso pode ser para nós a opinião daqueles que sabem se não podemos verificar quem tem ou não razão vale o mesmo dirigir-se aos homens ou aos espíritos e Allan Kardec volta a explicar essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo aquele que acredita poder encontrar nele um meio fácil de tudo saber de tudo descobrir labora em grande erro os espíritos não estão absolutamente encarregados de vir trazernos a ciência toda completa seria com efeito demasiado cômodo se tivéssemos apenas que pedir para ser atendidos economizando assim o trabalho das pesquisas Deus quer que trabalhemos que nosso pensamento se exercite só podemos adquirir a ciência a esse preço assim os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade eles são o que são o espiritismo tem por objetivo estudá-los a fim de conhecermos por analogia o que seremos um dia e não nos fazer conhecer o que deve ser escondido ou nos revelar as coisas antes do tempo os espíritos não são também ledores da sorte e quem se gabar de obter deles certos segredos prepara para si estranhas decepções por parte dos espíritos trocistas em suma o espiritismo é uma ciência de observação e não de adivinhação ou de especulação estudamos para conhecer o estado das entidades do mundo invisível suas relações sua ação oculta sobre o mundo visível e não pela utilidade material que dele possamos tirar sob esse ponto de vista não existe nenhum espírito cujo estudo seja inútil aprendemos alguma coisa com todos suas imperfeições seus defeitos sua insuficiência sua ignorância mesmo são outros tantos temas que nos iniciam na natureza íntima desse mundo e quando não são eles que nos instruem por seus ensinamentos somos nós que nos instruímos a estudá-los como fazemos quando observamos os costumes de um povo que não conhecemos quanto aos espíritos esclarecidos estes nos ensinam muito porém no limite das coisas possíveis e não podemos pedir-lhes aquilo que não podem e não devem revelar é preciso que nos contentemos com o que nos dizem querer ir além é expor-se a mistificação dos espíritos levianos sempre prontos a responder a tudo a experiência nos ensina a julgar o grau de confiança que podemos conceder-lhes nós vamos entrar agora para um novo título da conversa que é utilidade prática das manifestações o visitante volta a perguntar Allan Kardec supondo que tudo nos esteja provado e o espiritismo reconhecido como uma realidade qual pode ser a sua utilidade prática dispensamos até o momento e parece-me que poderemos ainda passar a viver muito tempo tranquilamente sem ele e Allan Kardec volta a explicar ao visitante poderíamos dizer o mesmo das estradas de ferro e do vapor seus quais vivíamos muito bem se entende por utilidade prática os meios de o bem viver de fazer fortuna de conhecer o futuro de descobrir minas de carvão ou tesouros escondidos de recuperar heranças de poupar-se ao trabalho das pesquisas ele não serve para nada não pode fazer subir ou descer cotações da bolsa nem ser colocado em ações nem mesmo fornecer invenções já feitas prontas para serem exploradas sob esse ponto de vista quantas ciências seriam inúteis quantas existem sem vantagens comercialmente falando os homens passavam muito tempo antes da descoberta de todos os novos planetas antes de saberem que a terra que gire e não o sol antes que se tivesse calculado os eclipses antes que se conhecesse o mundo mais microscópico e sem outras coisas o camponês para viver e fazer o trigo crescer não tem necessidade de saber o que é um cometa porque então os sábios se entregam a essas pesquisas e quem ousaria dizer que eles perdem o seu tempo então vamos dar uma paradinha por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula essa é a décima terceira até mais muita paz para a próxima aula para a próxima aula